Olha os buracão Jesus amado, é buraco demais aqui Meu Deus Na saída da cidade, ó Fala meu povo Hoje é dia 10 de fevereiro Agora são 4h10 da madrugada Estou aqui, tu Simbora Para a terceira viagem Só eu e Deus pro Nordeste Sim, minha gente Tô saindo, voltando pro meu Nordeste Não, e foi a luz que eu coloquei de celular ali Adaptada Do jeito parecendo um fantasma com essa luz aqui Pra quem não me conhece, eu desbravo aí o Nordeste, né De carro Eu e Deus E vamos embora pra mais um trecho Hoje eu não vou estar filmando tanta coisa Eu pretendo rodar 1020 quilômetros Sim, minha gente Eu sou meio a dor de juiz mesmo, né Mas eu já pretendo ir, se Deus quiser Até Montes Claros, Minas Gerais Só vou passar na Bahia Não vou ficar na Bahia Vai ser só dois dias E depois eu sigo pra outro estado Já fiquem aqui comigo em mais uma aventura Alônia no Nordeste E eu queria pedir pra vocês compartilharem esse vídeo Com outras mulheres Que têm até medo de dirigir Porque eu já tive medo de dirigir E hoje, o que eu faço na minha vida? Eu viajo só eu e Deus Sozinha aí pelo meio do mundo De carro, hein, minha gente? De carro, brindando essas rodovias do Brasil E eu vou compartilhando aí com vocês Não vou estar filmando muito esse primeiro dia Porque é rota que eu já mostrei Então, tipo, tem em outros vídeos É mais pra atualização Pra mostrar como é que tá Vou pegar agora a Dom Gabriel Depois eu vou pegar outra lá Quando eu não lembro, mano Mas quando eu chegar lá eu vou dizer Vou pegar a Fernanda Dias Vou pegar um trecho da 040 E vou pegar a 135 até Montes Claros De Montes Claros Eu não vou pegar a 251, viu, meu povo? Vou não? Vou nada Porque não vou pegar a 116 também, não Então acompanha esse vídeo aí Pra ver qual vai ser a rota que eu vou fazer Já deixa aquele likezão, né? Pra dar fortalecimento no canal Né? Dessa aventureira aí pelo Nordeste E vamos embora, meu povo Elânia no Nordeste Uhul! Acompanha aí, papai do céu Mais um trecho Me proteja Como se eu sempre venho me protegendo Fazendo trecho aí Pelos Brasilos lá fora Simbora, meu povo! Partiu! Bahia! Primeira parada, hein? Em 500 metros Use a faixa da direita Para pegar a rampa de acesso Para Atibaia, Jacareí Pois é, gente Vou pegar a Dom Pedro A Dom Gabriel Tava muito boa Muito boa mesmo E... Vou pegar aqui a Dom Pedro agora Em 600 metros Pegue a rodovia Dom Pedro I Continue na rodovia Dom Pedro I Por 28 km Agora, bora deixando a Dom Pedro Pegando aqui a... Descendo aqui, né? Para pegar a Fernandiros Segundo meu primo Disse que está com muito buraco Então, redobrar a tensão Vou atualizando vocês aí Gente, vocês conhecem uma moto Uma mulher doida Que gosta de estrada assim? Tem muita caminhoneira Agora, mulher que viaja em carro pequeno Doida assim que nem eu Tem? Vocês conhecem, minha gente? Só que eu vou fazer o trecho Está aqui, hein? Está dando aqui 12 horas ainda de viagem Estou aqui para Montes Claros Quem já trafegou aqui pela Fernandias? Uma curiosidade Eu estava lembrando disso ontem Eu vou perguntar Você que está inscrito Você que é inscrito aqui no canal Como é que vocês me conheceram? Através de quê? Vocês viram compartilhando lá no meu Instagram Já seguem lá Eu no Nordeste É... Foi indicação do YouTube Foi o quê? Como é que vocês pararam aqui Eu no Nordeste, meu povo? Deixa aqui nos comentários Olha aí Deixa no estado de São Paulo Divisa aqui, olha A Fernandias de São Paulo Com Minas Gerais Aô, Minas Gerais Galera, são 5h47 da manhã Como é que está a Fernandias do estado de São Paulo? Muito remendo Nossa Senhora É... A gente vê, sabe? Que tinha muito buraco mesmo Você vê que o remendo Está tudo preto Tudo novinho Tem hora que a gente passa A gente até escuta Sabe o barulho do piche ainda? Então, assim Pelo menos o trecho que eu rodei Foi um trecho curto Não tinha buraco Tampado recentemente Beleza? Agora vamos ver como é que está Aqui o estado de Minas Gerais Eu vou atualizando vocês Minas Gerais 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 operação tapa buracos olha aí os buracos estavam grandes paradinha para abastecer agora são 8 e estou parada aqui desde 8 e 10 esperando alguém para me abastecer agora é 8 e 15 agora que eu parei, desde que eu saí de Itú rodei 360 km tem dois pontinhos vou parar para abastecer e comer alguma coisinha que está me dando fome ao banheiro, mas estou aí desde 4 horas da manhã, eu parei só de 8 horas estou na estiga aí a gasolina aqui está 7 e 61 gente, Carmo da Cachoeira Minas Gerais, caramba etanol 5 e 99 não pode deixar, obrigada pode eu paguei 5 4 e 9 no litro do etanol gastei 140 reais diga aí acho que a diferença eu rodei até aqui 300 e poucos km gente do céu sabe quando você para para abastecer e bate o arrependimento? eu abasteci mas depois eu falei gente do céu o que eu não segui para ver se eu encontrava mais barato olha do céu muito, muito caro mas é isso e olha e subiu só 3 pontinhos nossa senhora pense num arrependimento mas vamos embora 2 e 30 o pedágio gente, aqui na Fernão Dias o valor é assim 2 e 30 não tem muitos pedágios não bem melhor que a Ianguera nossa senhora claro que nem se compara a pista da Ianguera com a Fernão Dias tipo, da de 10 a 0 mas eu ainda particularmente prefiro a Fernão Dias e vocês? e vocês? digam aí deixa aí a opinião de vocês também né meu povo Brumadinho passando aqui nossa, passa um filme na cabeça né? quando a gente vê o nome dessa cidade epa o que isso sucede? vai, vai, vai eita, quanta carreta não sei o que aconteceu mas vai se tornar mão dupla agora um trecho mas é que lá atrás tinha falando mesmo que ia ter não, bom gente que aqui só tem carreta né? eu tô no meio de carreta olha pra trás só é carreta pra frente só é carreta ai, caiu olha uma cratera aí gente meu Deus não tava sabendo isso não olha o buraco que tem aqui vocês estavam gente, eu não tava sabendo isso não o buraco que tá aqui na pista caracoles meu Deus acho que não pegou no vídeo buracão imenso assim ó lá pra baixo vou entrar aqui gente ó em Betim curva suave à esquerda toda vez eu entro por aqui eu vou pegar um trechinho da 040 pra sair lá na 135 terceira vez já parando esse posto aqui ó é em chega gente contagem ó etanol 499 gasolina 687 vou falar pra vocês viu vocês cuidem pegar esse trecho sair pegar a estrada cedo porque olha uma vez eu fui inventar isso aí meio tarde peguei isso aqui no horário de pico isso aqui gente eu passei horas parada nossa isso aqui é um inferno no horário de pico saiam cedo gente sério saiam cedo pra pegar a estrada rende muito toda viagem agora eu falo isso né bora virar aqui pra pegar 040 virar aqui pra pegar 040 em 600 metros mantenha-se à esquerda na bifurcação qual já peço que você usa eu uso o google maps sai de são paulo coloca esse trecho aí ó quer dizer sai do interior de tu né sai de são paulo tem mais que conhecer esse trecho também só colocar lá montes claros eles vai dar essa rota mantenha-se à esquerda na bifurcação início do trecho 040 pegue a saída direita GPS tá botando eu entrar aqui aí eu fui olhar não tem placa de montes claros mas pediu pra entrar aqui é um copo sabe que dá na rotatória pegue a primeira saída que estrada linda olha eu e que as estradas lindas né caracolos aí tava o circuito Guimarães Rosa cordisburgo eu pesquisei aqui gente pesquisei essa cidade pra vocês verem tem cachoeira tem pousadas assim lindas tem gruta tem um museu do nada eu tô indo ali ver o museu pelo menos passar na frente pra mostrar pra vocês e ó casa gente casa elefante pois é uma casa o pessoal pode subir ó um jumento aí tem esse ozinho aqui tudo bom o pessoal lá em cima quanto é pra entrar hein moça 4 reais 4 reais já fica a dica aí pra vocês não tá na minha programação né minha então eu ia explorar mais mas só pra mostrar pra vocês que tem essa atração aqui na cidade pra vocês conhecerem entrando aqui em 200 metros seu destino estará à esquerda gente tem uma uma estação de trem ali do lado também seu destino está à esquerda olha ó deixa eu mostrar aqui pra vocês a estação de trem ó lá museu casa Guimarães Rosa horário de visitação de terça a domingo de nove e nove e meia da manhã às dezessete horas então pra vocês que estiverem passando por aqui quiserem conhecer ó já fica a dica eu vou me embora porque senão vou pegar trecho à noite vocês sabem que eu não pego mais trecho à noite né aí se fosse mais cedo parar pra explorar mas já fica aí pra vocês essa descoberta que eu imaginaria nunca que ia passar aqui gente o GPS me mandou aqui ó estrada nova e lugares novos pra mostrar pra vocês agora tá falando que tem um portal ali na frente nossa que linda né aí eu vou ver o que que tem de um portal ali e botar pra estrada nossa casa antiga eu tava vindo na estrada né nessa principal eu vi essa igreja aqui no final olha que linda aí eu entrei na ruazinha que pra sair aqui que coisa mais linda gente essa igrejinha capela patriarca São José olha um monte de portar o grande sertão e é aqui no portal da cidade que eu vou fazer o que vou almoçar botei aqui o carro numa sombrinha eu que fiz gente meu amor mentira o macarrão com os lincolinhos isso a mãe não tava aqui pra fazer ó fiz uma macarrão vou comer aqui mesmo será que pode ficar aqui acho que pode né ó o carro tá passando eu vou comer aqui caída da cidade olha que coisa linda não perfeita perfeita essa estrada podem vir por aqui ponte ai mentira ai vou parar fazer uma foto aqui esse carro anda viu olha aí gente ponte sobre rindo sei o que lado anda do onça bacia do são francisco meu deus tem uma estreita ali até lá ah tá aqui tem essa essa ponte estreita deixa eu atravessar aqui gente a ponte aqui em cima deixa eu fazer a volta aqui passando aqui passando aqui pro Curvelo e logo ali na frente eu vou pegar a direita que vai ser a 1,35 né acho que eu nunca passei por aqui não pra essa cidade cheguei chegamos na 1,35 continue na BR 1,35 por 200 km pronto falta mais só mais 200 km pra chegar em Montes Claves bora 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 olha a vai ser duplicada opa e a 1,35 segue daquele jeitinho perigosa link só ela perigosa não né como disse meu amigo Jackson da Amacena não existe estrada perigosa existe motorista perigoso como aqui ela dá muita carreta e ela é mão dupla aí já sabe né naquele momento que fica todo mundo na expectativa né ó início da faixa adicionar fica todo mundo já no gás ali né a hora que o caminhão sai do meio a galera sai feito foguete vai 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 sai 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 putz ficou de uma carreta corta a outra olha o carro desesperado ali ó eu não queria isso tá acontecendo né chuva que mina é isso aí parecida carreta aí ó de petrolina pernambuco caracoles olha só o tempo como é que tá faltam 47 minutos pra chegar passei agora por boca e uvas e descendo agora pra Montes Claros ave maria ô rodovia assim pra tempestade viu misericórdia são de 8 reais quem conhece aquela cidade ali embaixo quem já fez esse trecho cheguei Montes Claros Minas Gerais graças a Deus nossa não acredito são 17 horas e 17 minutos tá assim direto 135 muita manutenção muita graças a Deus zero acidente eu não vi nada 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 graças a meu Deus graças a Deus eu tô tudo bem agora chegar tomar um banho descansar quem é que sabe por onde é que eu tô indo será que alguém já acertou hein olha Montes Claros aí ó gigante terceira vez que eu tô vindo pra cá passando aqui dormindo bom dia meu povo falando baixinho porque vai dar 5 horas da manhã tô aqui no hotel cheguei ontem tomei um banho comi gente eu capotei nossa que sono tava cansada viu também foram mais de 13 horas dirigindo tô aqui no hotel serrano foi 119 a diária é o primeiro até quando vocês saem da chegam na cidade não entram nem na cidade na pista mesmo é do lado direito ele é ótimo muito organizadinho cama confortável muito bom e agora vamos embora segundo dia partiu gente não sei se eu falo pra onde eu vou do final do vídeo eu vou mostrar pra vocês vamos ver como é que vai tá esse trecho que eu vou agora vou mostrar pra vocês partiu ontem eu dirigi 1.020 km foi um bocado né gente eu só fiz duas paradinhas 20 minutinhos cada bom dia moço tudo bom tá com o tetanol tanto falar esquece tá 4.69 4.69 então e a gasolina 6.72 tá certo e hoje tá dando 546 km em 8 horas chega eu falei meu Deus meu Deus essa quilometragem com esse tanto de tempo é que é uma endestrada muito ruim vamos lá né vamos embora é no nordeste deixa o like se você não tá curtindo se você tá curtindo esse vídeo fortalecer aí a coragem da mulher o povo não acredita gente fica um beijo quando fala que eu viajo viajo oi Deus armaria eu amo simbora e aqui em Montes Claros é o trecho também que a gente pega 251 pra sair na 116 aí quando chega na 116 esses carros vão tudo pegar aqui já é muito bom essa localização desse hotel que você nem precisa entrar na cidade eu vou pegar olha tá vendo já na UBA 116 esse é o trecho que eu faço quando eu vou pela esse é o trecho que eu faço quando eu vou lá pra 116 né a notatória pegue a segunda saída para a avenida deputado Plínio Ribeiro PR135 ó vamos ver com esse trecho novo aí meu Deus eu tomara que eu tenha tanto buraco eu tô pensando em buraco se eu falar pra vocês que eu tô na 251 é só um trechinho que pega esse negócio Montes Claros pensa numa cidade grande viu Montes Claros só um trechinho pra lá na frente pegar outra saia da rodatória para a BR251 quem disse que eu não rodei na 251 continue a BR25 por 18km tem alguém que saudade dessa rodovia aqui é mais dovia mais perigosa que eu já dirigi na vida olha 328km isso daqui pra 116 251 é assim ó motorista andando acostamento pra dar passagem ou porque também não tá carretando lá pra cá na contramão ó tá vendo eles andam no acostamento cara é incrível tipo é é como se fosse um sei lá é um alê aqui nessa rodovia que anda só pelo acostamento ó tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo a direita para pegar a ramp de acesso a BR122 para janal uma espinosa vamos entrar aqui então siga na direção oeste para a BR122 e depois continue para a BR122 é isso aí papai do céu mais um trecho mais um dia esse trecho aqui é novo pra mim vamos embora parei aqui no sarote lanchonete de Catitu em Francisco Sá Minas tomou meu cafezinho preto peguei o pãozinho de queijo um padinho pra levar ó só as minas não comem pão de queijo não só as minas né gente é bem romazinho aqui ó comem pra continuar fazendo trecho passando por Janaúba é uma cidade que eu sempre ouvi falar prima de caminhoneiro né sempre escutava meu primo falar assim não eu falava de estrada passando é muito massa quando a gente escuta falar da cidade que passa na cidade né então passando hein da BR lá da 251 até aqui a estrada é tá boa não tem buraco tem muitos remendos e tem os trechos que tem meio que uns desníveis assim sabe então é só redobrar um pouco mais a tensão é uma estrada que não tem acostamento passa bastante carreta então assim se precisar fazer algum precisar parar o carro essas coisas ela fica bem complicada porteirinha foi aqui que arriou um trecho né uma uma escurada foi aqui que arriou né a parte do 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 asfalto não sei eu acho que não sei foi lá pra frente aqui pra trás eu não vi nada de pista ajeitada não não sei se foi aqui pra frente porteirinha e a estrada tá aqui daquele jeito toda remendada mas tá boa não tinha buraco não tá boa e essa foi uma região muito castigada né por conta das chuvas agora de dezembro janeiro graças graças a deus graças a deus hoje não tá chovendo embora previsão ontem quando eu tava pesquisando a previsão era de chuva carretona olha a carreta dentro da cidade agora a cidade só tá com buraco gente as coisas da chuva ainda né olha um salve aí pros caminhoneiros tamo aí fazendo trecho os parceiros aí de estrada tem muito caminhoneiro acompanha aí o canal do nordeste salve pra galera começou os buracos começou depois de porteirinha ó acabou buraco buraco estrada cheia de buraco e aquela coisa não tem acostamento né se a pessoa furar o pneu parar na estrada bora lá gente eu nunca furei um pneu na estrada graças a Deus bora lá adiando esses buracos pra seguir aí intacto aí né olha os guerreiros aí também né os motores de ônibus levando tantas vidas né por essa estrada esse Brasil afora que Deus proteja sempre olha os buracão aqui tá tenso olha meu Deus olha isso caramba Jesus amado Mato Verde gente de porteirinha né que eu tava lá pra cá tá péssimo meu Deus do céu muito muito buraco misericórdia gente não passem aí a noite não viu tá muito tenso olha essa serrona que coisa perfeita e aqui é o que eita olha meu Deus tá muito ruim essa estrada muito muito tá péssima se tem até um filha que estourou no mínimo olha meu Deus do céu monte azul péssimo também olha como é que tá a cidade só é buraco nossa não sei você mas eu fico estressadinha quando eu pego o trecho com buraco assim é muito ruim não anda é horrível ó a gente paga a pedagem mas em compensação a gente tem uma estrada umas estradas boas é só você chegar num lugar que não tem pedagem a estrada fica assim ó você não vê um carro de operação que tá pra buraco e tipo assim se for só tipo um trechinho gente é a estrada tipo depois da cidade de porteirinha é um trecho todinho de buraco colocando a vida de motoristas em risco ultrapassando sabe na contramão em curvas meu Deus olha aí as pessoas pagam tão caro em combustível pagam tão caro em PVA pra ter umas estradas dessa não sei eu prefiro pagar a pedagem viu e ter umas estradas boas colocando aqui o carro tudo em risco também estourar pneu peças também amortecedor do carro horrível quem puder evitar esse trecho aqui ó que tá péssimo imagina isso dia de chuva isso aqui uns buracos cheios d'água e depois de muito buraco de volta pro meu nordeste voltei em Bahia e bora ver como é que tá daqui pra frente né é aqui veio uns 15 km pra terminar o estado de Minas aí melhorou a estrada agora eu tô na Bahia agora estou no meu nordeste e aí se embora meu povo terceira viagem eu e Deus graças a Deus fazendo tudo certo e vamos embora esse é o neirão partiu outra coisa gente olha só a diferença de estrada caramba tapetão vocês viram que eu rodei um bocado de canta aí na Bahia eu fiz de de Juazeiro até Brota de Macaúbas fui pra Barreiras fui pra Luiz Eduardo Magalhães né fui descendo até a divisa aí de Congoiás as estradas estavam perfeitas só teve uma estrada que eu peguei que era a estrada de terra que foi o GPS que me colocou né nessa estrada mas mesmo por ser estrada de terra tava tapetão tinha até sinalização na estrada quem acompanha o vídeo lembra e a primeira cidade da Bahia é Teoguindurundi aqui tô passando hein gente adoro falar isso primeira cidade do meu nordeste bem pertinho da divisa pousada na entrada boa sorte pra vocês viu boa sorte aí boa sorte boa sorte boa sorte pra estrada vocês vão pegar aí na frente eu fico pensando ô meu Deus do céu boa sorte porque não tá fácil não tem um pareciga aqui deve ser algum buraco tá vendo que eles estão tampando aqui ó aí eu perguntei vem vocês vão ajeitar que tem a placa do DENIT eu falei vocês vão ajeitar Minas também devem ajeitar daqui até a ponte quer dizer daqui só até a divisa por que que Minas não entra por que que vocês que entendem aí alguma coisa por que que da Bahia estão ajeitando e Minas não passando aqui por Pindai seja bem-vindo a Pindai Pindai bem organizado viu olha aí pra vocês matarem saudade da cidade de vocês tá com saudade de voltar a mostrar os lugares que eu passo que trecho lindo ai gente tá um sonho essa estrada nossa que sonho tem dedos de meu Deus tem alguém de Guanambi aqui esse menino que é isso olha olha o tamanho dessa empresa da entrada da cidade de concreto caracolos olha menino que cidade grande da gota olha os prédios menino não sabia que tem uma cidade grande assim pra cá não e Guanambi gente eu fui pesquisar aqui tem 85 mil habitantes é grande olha tem um prédio lindo todo espelhado aqui do lado não conhecia meu irmão que tava falando da cidade que ele falou que tem um amigo aqui vai passar Guanambi tem um amigo Guanambi falei tá vou passar lá agora vou pegar aqui pra Caetitela uma coisa que eu acho muito legal que vocês me ajudam é quando eu passo num lugar porque eu não consigo ficar pesquisando tudo né porque senão não ando né e vocês falam o que que tem na cidade ah cidade tal de algum famoso sabe algum artista é muito bastante tem uma que eu passei acho que foi Icon né cidade de Fagner eu não sabia a Maria se eu tivesse sabido tinha dito né e vocês me informaram aí foi muito bacana esse aqui o que centro universitário enorme aqui ao lado então continue colocando quando eu passar nas cidades que eu não falar assim claro que eu não vou saber tudo vocês deixem aqui nos comentários porque nossa eu aprendo muito com vocês vocês não tem noção o quanto vocês me ajudam e as torres de energia geórica lá em cima da serra não sei se vai aparecer aí no vídeo olha de um lado e do outro deixa eu dar um zoom aqui ó lá em cima e tem uma placa ali que eu tô a 260 km de Vitória da Conquista como eu tô perto de Vitória só 260 km olha o viaduto aqui ah é uma ferrovia de integração oeste e leste tem alguém de casté aqui olha aí a cidade vire à esquerda ok peguei um trecho ali mas foi só pra cortar caminho aí aí aqui no GPS tá dando 430 BA 430 ao mesmo tempo ela mostra BA 155 eu não tô entendendo se não uma rodovia com duas numeração olha só a estrada como é bem estreitinha meu Deus olha nossa ela é bem estreita gente desbravando estrada nova bem-vindos a Igaporã gente tomou o carro eita essas carras que estavam passando aquelas estradinhas pequenininhas vixe Maria será? olha que bonitinha gente as casinhas aqui do lado tudo bom tudo organizadinho olha aí bem organizado mesmo ó aqui o meiozinho ó é luminárias não gostei tem alguém daqui da cidade? meu Deus olha essa carreta calma calma que não é meu destino ainda eu achava que era mas tô passando aqui Riacho de Santana ó meu lado direito logo ali atrás tinha um monte de casinha igual não sei se é algum loteamento não sei o que é minha cocada recheada aqui do lado ai meu coração cocada recheada ó o viajante ali ó carretona tem alguém de Santana Riacho de Santana aqui olha aí vocês vão estar saudade olha vende um monte de coisa ali de bolsa de palha ó gente olha essas pelosinhas eu acho lindo quando tem pelosinhas na beira de estrada nossa a cidade da Bahia tá dando show viu gostando de ver cheguei no meu destino graças a Deus gente foi uma viagem super tranquila tirando essas buraqueiras que eu peguei mas graças a Deus cheguei foi super tranquilo zero acidentes eu não vi nada não vi nada eu só vi um carro com pneu furado só graças a Deus foi uma viagem muito tranquila obrigada gente por ter acompanhado mais um vídeo se você gostou já deixa aquele likezão olha eu vou deixar passando aqui na tela o valor que eu gastei de combustível tá inclusive aqui tá R$5,49 R$7,29 a gasolina vou deixar passando aqui se você não é inscrito se você gosta do meu trabalho se inscreva aqui no canal bora me ajudar a crescer aqui o canal no Nordeste no Youtube tá certo galera se vocês também quiserem o pessoal sempre pede pra eu deixar o Pix vou deixar aqui o Pix olha contato ao Rio do Nordeste quem quiser colaborar quem puder colaborar você sempre pede deixa o Pix então quando for viagem assim de estrada que eu gastar bastante de combustível eu vou deixar tá certo tá na descrição desse vídeo eu vou deixar também fixado no primeiro comentário obrigada galera mais uma vez ter me acompanhado tá e onde é que eu cheguei onde é que eu cheguei eu falo eu vou falar bom Jesus da Lapa Bahia eu cheguei meu Deus eu não tô acreditando que eu tô aqui em 300 metros continue em frente gente eu tô na Lapa eu vim aqui eu tinha 12 anos e vai tá tudo no próximo vídeo então já se inscreva aqui se você não é inscrito né ative o sininho porque no próximo vídeo vai ser aqui ó em Bom Jesus da Lapa Bahia tem Gruta tem o Rio São Francisco aqui que inclusive foi aqui que eu já tive meu primeiro contato com o Velho Chico né não pega o próximo vídeo não vai ser muito bacana vai ser bem especial pra mim eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom então é isso meu povo até o próximo vídeo e fui meu povo cheguei lá meu Deus do céu simbora vou encontrar minha prima do coração minha prima depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo também tchau meu povo olha Lapa como tá grande show tchau tchau